Então vamos voltar aqui para o nosso maravilhoso painel de edição do Elementor E aí a gente vai precisar criar uma nova seção aqui que vai ser a nossa capa Para isso, muito fácil, a gente vai precisar clicar aqui no maisinho E a gente vai escolher novamente uma estrutura de coluna dupla Na maioria dos nossos tutoriais gratuitos a gente geralmente utiliza aqui seção de coluna simples Então vamos dar uma diversificada aqui e vamos utilizar mais aqui colunas duplas De cara a gente já precisa fazer algumas alterações aqui Então a gente vai colocar 900 nessa barrinha e uma altura mínima de 550 Que acho que vai ficar num tamanho bem legal aqui Além disso, aqui em estilo a gente já pode definir uma cor aqui de fundo De um roxo escuro que eu escolhi aqui novamente com base na paleta de cores que eu defini para essa marca Se você quiser utilizar esse mesmo fundo fique à vontade, é o jogo da velha 03002B E beleza, vamos começar a adicionar aqui os elementos nessa nossa seção O primeiro deles vai ser um título, então a gente vai vir aqui nos nossos widgets E vamos arrastar um cabeçalho aqui para o lado E a gente já vai ver algumas modificações de estilo que a gente pode fazer com esse texto Vamos primeiro definir o que vai estar escrito aqui E vai ser ensinando o que você já deveria saber Maravilha! O alinhamento eu vou deixar ele aqui na direita E vamos fazer algumas modificações no estilo desse cabeçalho Primeiro, cor do texto vamos deixar em branco Essa fonte também não acho que esteja muito legal Para a gente mudar isso aqui, olha só como é extremamente simples Vou vir aqui em tipografia, clicar nessa canetinha aqui ou nesse lápis E a gente pode vir aqui e modificar a família de fonte Se a gente clicar aqui no default, que é a fonte padrão que ele está utilizando Se não me engano é a Roboto Se a gente clicar aqui no default, a gente vai ver que existem várias e várias fontes disponíveis para a gente usar Sério mesmo, tem muita fonte capaz de até você ficar um pouco perdido aqui com tantas opções Então muita gente acaba me perguntando nos comentários Ah, como é que eu faço para adicionar tal fonte? Preciso de algum plugin? Você ainda consegue adicionar fontes extras, fontes feitas por demanda, digamos assim Com o Elementor Pro Mas sério, dá uma olhada na quantidade que já tem aqui Eu tenho certeza que se você procurar, você vai achar alguma coisa que te atende muito bem aqui No caso desse site, a fonte que eu estou utilizando é a própria Roboto Com o peso de 600 E eu aumentei aqui bastante o tamanho dela Para 1.54 Além disso, dá para a gente aumentar aqui um pouquinho a altura da linha Para algo em torno de 1.3 E também vale a pena aumentar um tiquinho o espaçamento da fonte Para ela não ficar tão colada uma na outra Então, olha só o tanto de coisa que dá para você editar aqui numa fonte E de uma maneira muito fácil, muito rápida E o melhor, totalmente visual Você vai mexendo aqui, você vai vendo em tempo real Como que está ficando no seu site Maravilha! Além do título, a gente vai adicionar um subtítulo aqui embaixo Para isso, a gente vai clicar aqui nos nossos widgets novamente E vamos arrastar um outro cabeçalho aqui embaixo do nosso título principal Vamos colocar aqui um outro texto E vamos novamente fazer algumas modificações Então, vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho E colocar uma outra cor aqui de texto Para a gente finalizar essa primeira metade Vamos adicionar também um botão aqui embaixo Muito fácil, uma nova funcionalidade aí para vocês Basta a gente clicar e arrastar esse botão E prontinho, já temos um botão aqui no nosso site A gente só precisa aqui mudar o texto que a gente quer Para aprender Aqui você pode colocar o link que você quiser Mas nesse caso a gente ainda não tem um link Porque a gente não construiu outras páginas nem outras seções Então vamos deixar aqui como está Alinhamento vamos deixar na direita também E novamente vamos fazer algumas modificações aqui de estilo Então, a cor do texto eu vou deixar em preto E a cor de fundo eu vou deixar o amarelo padrão dessa marca Posso tirar o arredondamento, posso mexer aqui nos perens Dá para fazer bastante coisa Mas acho que por enquanto vou deixar aqui que ele está bem simples Mas já está ficando bem legal E agora sim, para complementar essa seção A gente vai adicionar uma imagem aqui do lado Então para isso, novamente, muito simples Vamos clicar e arrastar em uma imagem aqui Nesse caso é uma ilustração da Andresa Segurando um raio aqui na mão dela Ficou bem legal Foi um amigo dela que fez Eu não posso disponibilizar essa imagem aqui específica Por uma questão de direitos autorais Mas existem várias outras opções que você pode utilizar Existem vários bancos de imagens gratuitos Para você baixar imagens bem legais para utilizar aqui Posso até disponibilizar uma no material didático Que substitui essa aqui E a outra opção que você tem também é contratar um designer Ou um ilustrador para fazer aqui uma imagem Sob demanda para você Com certeza também vai ficar bem legal Mas para você que está apenas começando E quer testar aqui as funcionalidades Vai ter uma imagem mais ou menos nesse estilo Para você baixar e colocar aqui também Vamos só centralizar todos esses elementos aqui Então alinhamento vamos deixar no meio E também aumentar aqui um pouquinho o espaçamento Nesse botão para ele não ficar tão colado assim Prontinho, em resumo, é essa aqui nossa capa Eu acho que apesar de simples Ela ficou bem legal E com certeza vai agregar bastante aqui para o nosso site Então acho que ela está finalizada Claro que você pode fazer as modificações que você quiser Mudar títulos, mudar cores e espaçamentos Fique à vontade E agora vamos passar para a nossa próxima sessão Então agora eu vou ensinar como fazer essa sessão aqui De selecione um nível E aí ela é formada por essas três coluninhas aqui Tem um título, um ícone e um botão para o seu usuário clicar Esse aqui é um caso bem específico Mas você pode usar essa mesma estrutura aqui Para várias aplicações Várias mesmo Por exemplo, em vez de ser selecione um nível aqui Das postagens do blog Poderia ser algo do tipo Meus tipos de serviço Ou tipos de produto Categorias de postagem Sempre que você conseguir dividir um tópico Em categorias diferentes Você pode usar essa estrutura aqui Inclusive pode fazer algumas modificações Em vez de três colunas Podem ser quatro Ou então duas sessões aqui Você pode mudar bastante essa estrutura De acordo com a sua necessidade Mas vamos lá Vamos ver como que a gente consegue Fazer essa estrutura aqui Vamos fechar Voltar aqui para o nosso editor No painel do Elementor Vamos ir aqui um pouco para baixo E vamos clicar aqui em criar uma nova sessão E a gente vai escolher uma estrutura do tipo simples Ah, mas simples não tinham três colunas lá? Sim, eu vou mostrar uma funçãozinha aqui Bem interessante para vocês Mas para isso A gente precisa de uma estrutura simples no começo Algumas primeiras modificações Que a gente já vai ter que fazer Vamos colocar aqui em 1100 Além disso Definir uma altura mínima De 500 aqui Para essa sessão E é claro A gente vai precisar de um título Para essa sessão A gente já viu isso bem fácil Vou arrastar aqui um cabeçalho E vou colocar aqui o título que eu quiser Nesse caso Vai ser selecione um nível Fazer as modificações aqui Deixar ele centralizado Tudo o que a gente já viu Nas sessões anteriores E agora sim Nós vamos começar A estrutura aqui embaixo Das três colunas Para isso Eu vou utilizar esse primeiro widget Todos aqui do básico do Elementor Chamado sessão interna Vou clicar e arrastar aqui E ele cria duas colunas novas para mim Como a gente quer três Basta a gente clicar aqui em duplicar Prontinho Temos uma estrutura nova Com três colunas Eu já vou vir aqui em estilo da coluna E vou definir uma cor de fundo Vou utilizar a mesma que eu usei nesse título aqui E é uma cor que eu vou utilizar Em várias outras partes do site É a jogo da velha 21 1F 1F Que é esse cinza bem escuro aqui E vamos começar a adicionar elementos aqui Que vai aparecer essa cor de fundo Primeira coisa Vamos adicionar um ícone Então eu vou arrastar uma imagem aqui para o centro Pode ver que já apareceu aqui a cor de fundo Vou clicar aqui em selecionar imagem E vou escolher o nosso primeiro ícone Que eu separei uma bateria aqui Meio vazia Para indicar que a pessoa ainda está iniciando Nesse mundo da engenharia elétrica Então eu vou clicar em inserir mídia E a gente obviamente vai precisar redimensionar isso aqui E em estilo A gente pode vir aqui e diminuir essa largura Eu vou deixar aqui em 25% Além disso Vamos continuar adicionando todos os nossos elementos E depois a gente faz as modificações necessárias aqui De margens e espaçamentos Então vamos lá Vamos adicionar um título aqui embaixo Vou clicar aqui em cabeçalho Arrastar aqui para baixo da bateria E vou colocar aqui o nível iniciante Mesmo as modificações de estilo Só que com a cor branca E em seguida A gente vai adicionar aqui Uma outra lista de ícones A mesma que a gente utilizou aqui no menu Mas dessa vez Na função padrão dela Que fica um em cima do outro Aí é claro Vou colocar os tópicos aqui Que eu acho que são importantes Que a Andresa me passou E vou colocar esse checklist aqui Em todos eles E é claro Se você precisar Você pode adicionar outros ícones aqui Basta ir clicando em adicionar ícone E depois a gente precisa fazer as modificações de estilo Então vou aumentar um pouquinho aqui o espaçamento O alinhamento vou deixar na esquerda mesmo Sem divisor E vou adicionar aqui uma cor Tipo um branco E a mesma coisa aqui para o texto Na cor do texto Vou adicionar aqui esse branco Um pouquinho mais escuro Para finalizar Falta o botão E aí sim a gente passa para os espaçamentos Então vou clicar e arrastar aqui Um botão Como texto dentro do botão Vou botar aprender E aí claro Você poderia botar um saiba mais Conheça o produto Conheça o serviço Orçamento Enfim Fica a seu critério aqui E além disso Eu vou deixar o alinhamento dele aqui Como centralizado E vou diminuir um pouco o tamanho dele Vou deixar ele aqui em extra pequeno no tamanho E aí sim A gente vai fazer as modificações de estilo aqui nele Não vou mexer na tipografia Mas aqui em cor do texto Vou colocar aqui um cinza escuro E na cor de fundo do botão Vou botar aqui Aquele mesmo nosso branco Que a gente está utilizando Maravilha De elementos dentro dessa coluna Está finalizado Agora a gente precisa fazer algumas modificações De margens e espaçamentos Para isso A gente vai vir aqui em editar coluna Vim aqui em avançado Vamos desabilitar essas duas opções aqui E a gente vai colocar uma margem Direita e esquerda de 50 E também um padding Superior e inferior de 20 Pode ver que já está tomando Uma forma bem legal Falta a gente arrumar As margens e espaçamentos Dos nossos elementos aqui dentro Então no nosso título Vou vir aqui em avançado E botar uma margem superior De menos 10 E na nossa lista de ícones Eu vou vir aqui em avançado E colocar uma margem Esquerda De 35 Prontinho Está finalizado aqui Essa nossa primeira coluna Tem uma outra alteraçãozinha Que a gente tem que fazer aqui Nesse nosso elemento de seção interna Então vamos clicar aqui em editar E nessa barrinha aqui A gente vai deixar em 1000 E também em avançado A gente vai adicionar uma margem aqui De 30 Superior e inferior Para a gente fazer as outras colunas É muito fácil Muito fácil mesmo A gente vai simplesmente duplicar Essa aqui existente E fazer as modificações de cores Selecionar outras imagens Botar outros textos E está prontinho Como eu já fiz esse passo a passo Uma vez Vou deixar aí de dever de casa Eu vou só acelerar esse vídeo aqui E você faz esse processo Aí no seu site E prontinho A gente também pode adicionar Aqui no fundo dessa seção Uma corzinha Um cinza bem clarinho Que eu acho que vai ficar legal também Prontinho Muito fácil Agora a gente pode dar uma olhadinha E ver como que está ficando E só lembrando Que você pode usar isso aqui Para outros tópicos Que você desejar A estrutura vai ser a mesma Acho que concluímos Essa seção daqui E agora A gente já pode partir Para a seção do blog Beleza Então agora Vamos criar a nossa seção blog Não se esqueça apenas De sempre ir atualizando Aqui seu site Para você não perder o progresso E é claro Como a gente já configurou A nossa página inicial Você pode olhar também Como que ele está ficando Digitando o seu domínio E dando uma olhadinha nele Pedindo opiniões Pedindo feedbacks Dos seus amigos Ou da sua equipe Mas vamos lá Vamos criar essa seção blog Que eu acho que é algo Que realmente acrescenta muito Em qualquer site Para isso Vamos passar por aquele Mesmo procedimento Que você já deve estar Craco de fazer Que é criar uma nova seção Vai ser de estrutura simples Já vamos aqui Mudar alguns parâmetros dela Primeiro Eu vou colocar aqui Mil e cem E novamente Vamos definir Uma altura mínima Dessa vez De quatrocentos e cinquenta Além disso Já vamos adicionar aqui Uma cor de fundo Para ela Para ela se destacar Da outra seção Então a gente vai vir aqui Em estilo da seção Fundo Normal e clássico E adicionar aqui A cor que a gente estava utilizando Que é o jogo da velha Vinte e um Um F Um F Vai ser esse cinza escuro aqui Que a gente utilizou Em outras partes do nosso site E além disso Para dar um certo destaque Aqui nessa seção Eu também separei Uma imagem de fundo Para colocar aqui Um padrãozinho de ícones Que eu acho Que acrescentou bastante Para a gente adicionar ela Basta a gente vir aqui Em imagem Embaixo aqui da cor Então para isso Separei aqui Uma outra imagem aqui Que eu fiz Já dimensionada certinha Com o fundo transparente Com esses Raiozinhos aqui De elétrica Completando Esse universo Desse nosso site Claro que se o site For de outro tema Aí você pode utilizar Ícones de outro tema Isso aqui não é muito Difícil de fazer não Tá pessoal Posso fazer um tutorial A parte depois Se você quiser aprender Como faz isso aqui Já deixe aí nos comentários Um quero aprender Como faz esse fundo de ícones Que aí eu preparo Um tutorial específico Aí para vocês Mais detalhado E além disso O que a gente vai precisar fazer É deixar aqui A posição como centralizado E a parte aqui Do repetir Em repetir Além disso Em tamanho Eu deixei aqui Como personalizado E largura Eu deixei em 50% Que ele vai ficar Menorzinho aqui Eu acho que fica mais bacana Além disso A gente vai colocar Os nossos posts aqui dentro Para isso Eu vou clicar em Editar a coluna Em estilo E vou adicionar Uma cor de fundo Uma cor de fundo branquinha Aqui Que eu acho que vai dar Um destaque legal Nesse fundo aqui A gente pode também Adicionar um título aqui Mas para mostrar Uma função nova Em vez da gente fazer Totalmente do zero A gente pode simplesmente Vim aqui Duplicar Esse já existente E clicar E arrastar ele Lá para baixo Dentro da nossa coluna Então eu vou soltar ele aqui Prontinho Ele já reconheceu O fundo que a gente colocou E um título Com as mesmas configurações Do anterior Claro que a gente ainda está livre Para editar se precisar Então aqui poderia ser Um pouquinho menor talvez Além disso A gente vai mudar aqui Em conteúdo O que está escrito nele Vou colocar aqui Veja os posts Ou veja os artigos Veja nossas matérias O que você quiser colocar aqui O legal das postagens É que você consegue trabalhar Tutoriais Matérias Notícias Às vezes artigos Para educar o seu cliente Sobre um produto Ou um serviço Que você vende E como que ele melhora A vida desse seu cliente Então isso aqui É bem legal E para isso A gente vai precisar Do plugin Elementor Pro Então na próxima aula Vou ensinar como que a gente faz A contratação desse plugin Como que a gente faz A instalação E aí sim A gente vai implementar Esse nosso sistema do blog No nosso site O link dessa aula Está na descrição Te vejo lá E aí E aí E aí